Olá, muito boa noite para todo mundo. A comitiva viajadeira do Terra Viva de Belna TV vem tocando a vida e a lida no transporte de boiada e aproveitando esta parada, convido os companheiros e companheiras boiadeiros para escutar a contação das histórias vividas na estrada, começando mais uma função novidadeira com a apresentação da prosa abrideira do dia. Mesmo para quem tem sabedência das ciências matemáticas e aritméticas, sempre tem uma hora em que a coisa enrola e a lida sai da métrica. Mas sendo o assunto em questão a precisão de aumentar o rendimento do gado na reprodução, aí a solução para desatolar o carretão é o amigo pecuarista pedir ajuda para um especialista, participando aqui da nossa sessão chamada Raças e Cruzamentos com o zootecnista Alexandre Zadra. E a pergunta de hoje veio lá de Tucumã, no Pará, e foi mandada pelo nosso companheiro boiadeiro, Ed Carlos. Ele tem lá um lote de vacas Nelore enxertadas com o sêmen de Angus e um outro de vacas meio-sangue Angus com Nelore, sendo que nos dois casos o repasse é feito por touro caracu. O que o Ed quer saber é se esses bezerros, né, tricross, nascidos desses cruzamentos que ele está fazendo, vão chegar no abate com peso e acabamento iguais, ou pelo menos parecidos com os de animais meio-sangue Angus e Nelore. Pois então eu saio de banda para escutar o que é que o Zadra vai falar. Olá, Ed Carlos, obrigado pela pergunta. Bem, antes da gente pensar em peso e acabamento, a gente tem que saber que a diferença entre indivíduos, Ed Carlos, é muito maior que a diferença entre raças. A gente tem Angus que produz filhos bois, que são de maior porte, como tem Angus com dépes de altura menores, faz filhos mais leves, que depositam gordura na carcaça mais precocemente. Então, a diferença entre indivíduos é muito grande dentro das raças. Eu não sei qual Angus você usou, mas, e também da mesma forma, a gente tem que pensar qual caracu que você comprou, se é um animal tipo um caracu mocho mais precoce, ou se é um animal caracu tradicional de maior porte. A gente tem tipos diferentes. Mas, de um modo geral, pensando na raça como no geral, você tem que pensar o seguinte, a Angus é a mais precoce de todos os europeus. Dentro do europeu continental ou britânico, ele é o mais precoce para a deposição de gordura, de um modo geral. O caracu, ele é mais tardio, mas é ganhador de peso da mesma forma. O que eu acredito que vai acontecer, aí depende dos indivíduos, os indivíduos, lógico, que você vai usar como reprodutores, o ganho em peso deles vai ser praticamente o mesmo. O tricross caracu ou o caracu nelore, comparado com o Angus nelore, ok? Praticamente o ganho em peso vai ser o mesmo. E aí você tem a questão acabamento. Como o caracu é de maior porte, eu acho que o caracu nelore, eu acho não, eu tenho certeza que o caracu nelore será um boizão, um boi bem maior que o Angus meio-sangue. O Angus nelore. Por quê? Ele é de grande porte, são filhos de grande porte que depositam gordura mais tardiamente. Então, caracu nelore vai ser um boi bem grande e vai depositar gordura mais pra frente, quando eles forem bem pesados, mais pesados que o Angus. Mas eles vão ter o ganho em peso mais ou menos similar. O tricross caracu já melhora um pouco, porque a mãe é meio-sangue-Angus, esse acasalamento tem alta complementariedade, eles se complementam, você vai fazer um boi de grande porte e com acabamento melhor do que o caracu nelore. Então, esse tricross caracu com Angus, com a mãe meio-sangue-Angus, vai ser um pouco melhor que o caracu nelore. Os dois são muito ganhadores de peso, tanto o caracu nelore quanto o caracu na F1 Angus, são muito ganhadores de peso. Não terão o mesmo acabamento que o meio-sangue-Angus nelore na mesma idade, mas continuarão ganhando peso também os tricross, ok? Espero ter respondido a sua pergunta, Ed Carlos. Um abraço a todos e vamos pro campo! E tendo a precisão de esticar a toeira e a turuna e a turina pra refazer a afinação da viola e de ajuntar mais lenha pra reanimar a fogueira, a gente faz agora uma parada ligeira nessa lida cantadeira pra recomeçar a função logo em seguida. Aguarde! Conforme os companheiros e companheiras pecuaristas já foram devidamente informados aqui nesta nossa falação novidadeira e noticiarista, o preço do leite pago ao fazendeiro no mês de março recém passado, pelo produto entregue na usina em fevereiro, teve mais um forte aumento na comparação com o período correspondente de 2022. A questão é que este comportamento da cotação fugiu completamente da lógica e do funcionamento normal do mercado, porque pela determinação do tempo e da natureza, esta época deveria ser de queda e não de alta nos preços do setor leiteiro brasileiro. Pois então, pra campear uma explicação pra esta situação e pra assuntar o rumo que o carretão vai tomar daqui pra frente, a gente convidou pra nossa entrevista do dia o engenheiro agrônomo Walter Galan, sócio-diretor do Milk Point Mercado, que já tá ajaizado e preparado pra participar da função falando ao vivo pelo computador, diretamente de Piracicaba, aqui no interior do estado de São Paulo. Boa noite, Walter. Obrigado mais uma vez pela sua prontidão pra aceitar o nosso convite pra essa prosa aqui na televisão. Seja muito bem-vindo, como sempre, aqui no nosso arranjamento internético e informático. Boa noite, Cíndio. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês de novo. Ô, Walter, o que foi que aconteceu com o preço do leite pago ao produtor agora em março, hein? Teve uma bela puxada, né? É, teve uma alta de 7 centavos, né? Cíndio, em relação ao preço pago em fevereiro. E a perspectiva pro leite pago agora em abril é também de uma alta aí, mais ou menos nessa dimensão. Então, Walter, qual que é a explicação pra esse comportamento da cotação, né? Porque normalmente essa é uma época de queda, né? Então, na verdade, se a gente olhar a safra do sul do país, além de ela estar vindo prejudicada pela seca, caída pelo laninha, a safra no sul já está em queda faz bastante tempo, né? A produção. E o sul está cada vez mais importante ainda no nosso abastecimento global. Além disso, aqui em Minas, em Goiás e São Paulo, né? As bacias tradicionais, a produção já está caindo sazonalmente. Então, isso tudo explica essa subida de preços. Agora, Walter, com o avançamento do calendário, a entrada do outono, agora não demora pro tempo secar, né? Que é, então, o que vai acontecer com a oferta de leite na praça daqui pra frente? Então, a gente tem que separar novamente as duas regiões, Cíndio. Aqui em Minas, Goiás e São Paulo, nós estamos entrando em plena entre safra, produções baixas, o leite caindo. E lá no sul, a partir de maio, meados de maio, a produção começa a querer reagir, né? Começa a nova safra do sul. Então, a coisa fica um pouco apertada até meados de maio, em função da queda de produção aqui em cima e da não recuperação ainda lá no sul. Walter, qual foi o resultado desse aperto aí, não tão esperado assim, no fornecimento de matéria-prima para os laticínios, no preço dos principais derivados no mercado atacadista? É, se a gente olhar da primeira semana de março até agora, né? Primeira semana de abril, o HT subiu R$0,90, né? Bateu aí acima de R$5,00 nessa semana que nós estamos. A mussarela, o queijo, o mussarela, o queijo e o prato subiram R$2,00 por quilo. O único que subiu menos foi o leite em pó, né? O leite em pó subiu R$0,40 por quilo. Isso equivale a R$0,05 por litro equivalente, né? Não subiu tanto, mas o HT e a mussarela, principalmente o HT, subiram bastante. Como é que foi a resposta do consumidor brasileiro para esse aumento dos preços do leite dos derivados, hein? É, isso a gente tem que ter atenção, né? Porque, segundo dados aí da Scantec, que é um instituto de pesquisa que monitora o consumo, janeiro e fevereiro, a sexta de lápis, o volume de venda foi aí 8%, de 7% a 8% menor do que o ano passado. Com o preço subindo, a dificuldade de repassar é cada vez maior. Então, houve essa possibilidade de repasse, mas o produtor e a indústria tem que ficar de olho aí com essa tendência de consumo menor esse ano. Nessa situação de aperto na oferta interna, o que foi que aconteceu com a importação de leite e derivados, hein, Walter? Se a gente olhar até fevereiro, janeiro e fevereiro, uma subida forte, março, os dados preliminares mostram um volume menor do que fevereiro, mas ainda maior do que março do ano passado. O que acontece é que os nossos preços aqui estão altos em relação aos preços na Argentina e no Uruguai. Mas março já começou a cair, dando sinais aí que as dificuldades de seca que tanto a Argentina quanto o Uruguai estão tendo, tendem a reduzir um pouco a oferta de importado aí desses mercados. Agora, o produtor brasileiro continua tendo motivos para ter medo aí da concorrência com os produtos importados, Walter? É, em termos de preços, sim. Os preços deles são ainda bastante competitivos quando colocados aqui. Então, o que a gente tem que prestar atenção é essa questão aí da oferta nesses dois mercados, né? Eles estão com problemas na produção, a produção de leite esse ano lá está caindo, então tendem a não ter muito leite para mandar para a gente. Mas tem que ficar de olho, sim. Agora, no mercado internacional em geral, incluindo aí a GDT, Global Daily Trade também, a situação também é de queda no preço, Walter? De queda. A produção está se recuperando na maioria dos mercados no mundo. China ainda não voltou a comprar, então a gente tem mais produção com o principal comprador ainda comprando menos. Então, temos uma situação de desequilíbrio e os preços, inclusive a Fonterra já sinalizou uma baixa nos preços aos seus produtores, né? Então, temos que ficar de olho porque o mercado internacional influencia o nosso mercado aqui. Walter, fazendo agora aquela conta básica, né? Do custo da ração contra o preço pago pelo leite ao produtor, né? O fazendeiro esse ano vai ter mais condição de investir aí no trato da vacada durante essa próxima estação seca? É, se a gente olhar desde o segundo semestre do ano passado e nesses primeiros três meses do ano, a condição de rentabilidade do produtor melhorou consideravelmente. Então, sim, nesse cenário de hoje, o produtor tem mais condições de investir em alimentação, investir na sua produção do que teve lá no passado, né? A condição de rentabilidade melhorou significativamente. Basicamente porque o custo parou de crescer tanto, né, Walter? Exatamente. O custo está menor do que o ano passado e as condições de preço estão bem melhores. Se a gente pegar esse março, né, que a gente falou, está 23% acima de março do ano passado. É mais preço e menos custo nesse momento. Muito bom. Bom, está certo então. E na continuação dessa nossa prosa com o Walter Galan, a gente tem uma novidade para apresentar aqui. É que agora os nossos companheiros e companheiras produtores do Brasil inteiro também vão poder fazer perguntas e tirar dúvidas a respeito da situação do setor leiteiro. E quem vai abrir esse triero aqui no programa é o Eduardo Augusto Raupental. E me desculpe se eu não falei o nome certo, viu, Eduardo? Lá de Dionísio Serqueira, no estado de Santa Catarina. Ele quer saber qual é o rumo que vai ser tomado pelo mercado nos próximos meses. Qual será, hein, Walter? Um prazer te responder aqui essa novidade, né, Sidney? Responder ao Eduardo. A gente falou de Argentina. O Eduardo está do lado da Argentina, Dionísio Serqueira, na fronteira de Santa Catarina com a Argentina. Então, está lá do lado dos irmãos. Agradeço aí. O Eduardo participou dos grupos ou participa dos grupos de WhatsApp, das redes sociais do nosso aplicativo Milk Monitor. Rumo de mercado para os próximos meses. Muita atenção ao consumo, né, a tendência de consumo, como eu já falei antes. O consumo está enfraquecido esse ano pelos preços altos lá na ponta e pela economia que não está desempenhando tão bem quanto desempenhou no ano passado. A produção começa a reagir agora a maio, meados de maio no sul do país, na sua região, Eduardo. Então, vai ter mais oferta de leite. Em contrapartida, Mercosul aparentemente tem menos leite, começa a ter menos leite para exportar aqui para a gente. A gente não deve ter um pico alto de preços como a gente teve o ano passado. A gente tende a ter um preço mais estável com picos menores. Então, a gente tem que prestar muito atenção nesse cenário de mercado e gerenciar, acho que esse é o principal ponto para o produtor, gerenciar os seus custos nesse cenário de preços não tão altos como a gente teve no ano passado. Muito bom. Muito interessante. Agora, os amigos e as amigas que nos acompanham pela televisão, pelas redes sociais, por favor, mandem também a sua pergunta e a gente vai responder aqui na medida do possível. Walter, queria agradecer demais a sua participação mais uma vez aqui no programa. Muito obrigado, grande abraço para você e para toda a turma do Milk Point e até a próxima. Um abraço a todos, Sidney, muito obrigado também para vocês e estamos aqui à disposição. Muito obrigado. Obrigado. Depois de enfrentar o estirão da vila até o matão da caneleira e chegar na beira do Ribeirão do Encantado, a gente vai fazer agora mais uma parada ligeira para descansar o gado, ficando combinado que quando o caminho for retomado, o nosso tempo será ocupado com o comentário a respeito da situação no mercado do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. Depois de ter esticado a programação de abate, o comprador de gado aproveitou a semana do feriado emendado para aumentar a pressão baixista em cima da cotação, mas o pecuarista mandou avisar que ainda tem pasto na invernada e não vai vender a boiada por qualquer dinheiro trocado. O Terra Viva de Biona TV volta dentro de 3 minutos e mais um tiquinho. Aguarde. Ninguém gosta de deixar a boiada que já foi engordada guardada na fazenda, mas para não fazer a negociada num momento enganoso, é forçoso que o companheiro e a companheira fazendeiros estejam sempre muito bem informados a respeito do preço verdadeiro do seu gado. Pois então, para dar atendimento a esta precisão, o Terra Viva de Biona TV anuncia a apresentação do noticiário e do nosso comentário sobre o que está sendo falado no nosso mercado boiadeiro. Pois o que tem para ser contado é que nesta quinta-feira, assim como na semana inteira, a nossa Praça Boiadeira ficou debaixo de forte influência do mercado do feriado emendado na sexta-feira santa. Por conta disso, em primeiro lugar, o que aconteceu foi que o comprador de gado ficou com um dia a menos de serviço. Mas o caso é que, conforme todo mundo tem bem sabedência, sendo esta uma ocasião de jejum de carne e de oração para uma grande parte da população brasileira, a precisão do dono do frigorífico também é menor e, por conta disso, não foi carecido para o sujeito fazer correria no eito atrás de mercadoria. De qualquer maneira, a indústria já tinha conseguido esticar ligeiramente a sua programação de abate, aumentando o valor da rouba logo depois da reabertura da porteira da China para a nossa carne bovina. E aí, a ordem do patrão foi para descer o facão na cotação, para não deixar o mercado se animar e o carretão imbicar de vez na subida do estradão. E parecia até que o plano funcionaria, porque com a mudança de estação, agora não demora para a chuva parar e o pasto começar a secar, o que sempre acaba obrigando o fazendeiro a vender a boiada para aliviar a carga nas invernadas. Por causa, então, desta pressão baixista, aqui na Praça Paulista, o animal criado e abatido de acordo com o padrão exigido para exportação, chegou a cair R$ 10, enquanto o boi comum destinado ao abastecimento aqui do nosso mercado caseiro teve um rebaixamento de R$ 2. Mas o pecuarista que também sabe negociar chamou a atenção do negociante para o fato de que é verdade sim que o capim vai acabar, mas a questão é que ainda não acabou, e o que tem é bastante para continuar segurando o gado e isso quer dizer que ele continua com a firme disposição de não vender por qualquer dinheiro trocado. Juntando tudo, o resultado foi que no balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em nove das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro, sendo que desta vez a vantagem ficou do lado do companheiro fazendeiro porque a rouba subiu em seis destas praças e só caiu em três. A lista destas arribadas foi puxada pelo sul das Minas Gerais, onde a alta foi geral com o boi indo para R$ 268 e a vaca para R$ 238 e R$ 50 isso para pagamento a prazo e já livre do Fundo Rural. Aumentou tudo também no oeste do Rio Grande do Sul com o macho passando para R$ 9,25 o quilo vivo o que corresponde a R$ 277,50 por arroba. A fêmea pulou para R$ 8,35 o quilo ou R$ 280,50 a arroba. Em pelotas, a vaca foi reajustada para R$ 8,25 o quilo ou R$ 247,50 por arroba. No oeste do Maranhão, a fêmea melhorou para R$ 213,50. Em Redenção do Pará, o boi avançou para R$ 236,50 e a vaca para R$ 221,50. No sul do Tocantins, a fêmea melhorou para R$ 211,00. Já no sudoeste de Mato Grosso, com o vento batendo do lado contrário, o boi acabou sendo derrubado para R$ 251,00 e a vaca para R$ 231,50. No sul do Goiás, a fêmea já não vale mais do que R$ 238,50. E no Rio de Janeiro, o macho piorou para R$ 255,00. Eu sou o mesmo caboclo todo dia e sendo assim, o que por mim foi falado ontem, hoje não será retirado e amanhã ainda estará mantido, porque na minha cabeça tem um só chapéu e um único sentido. Na vida e na lida, debaixo do céu tem tempo para quase tudo, para secar e para chover, para plantar e para colher, mas não haverá nunca como mudar o meu jeito de ser e de entender o mundo, nem modificar no fundo do meu coração o amor profundo que eu tenho pelo chão e pelo povo do meu sertão. Depois de tanto tempo que a gente está fazendo isso todo dia, terminando sempre a nossa função com poesia, eu estava achando que todo mundo já sabia, mas estou vendo que não. E vou fazer então a recordação de que todas estas prozinhas rimadas que são recitadas aqui estão ajuntadas, organizadas e publicadas nos quatro livros da minha série Versinhos de Caipira, estes aí que estão sendo mostrados na fotografia, que continuam à disposição dos companheiros e companheiras boiadeiros ou não do Brasil inteiro. E para saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, o amigo e a amiga podem ligar diretamente para mim para fazer a encomenda e esticar uma prosa. O número do meu telefone é 11 98 224 1807 vou repetir 11 98 224 1807 ou então mandar um e-mail para sidneymaster arroba uol.com.br ou ainda procurar meu nome lá no tal do Facebook. E assim a comitiva do Terra Viva DBO na TV já vai pondo a boiada de novo na estrada e se despedindo da caboclada aqui desta parada. Mas se agora é hora da partida a volta também não será demorada ficando já acertada e prometida para amanhã com feriado e tudo às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então. Tchau.